O cartão de crédito Trig tem uma proposta bem interessante, o cashback. Quer saber todos os detalhes sobre essa vantagem e como aproveitá-la ao máximo? É só acompanhar até o final o nosso vídeo. A Trig é uma fintech com serviços de crédito online e benefícios para lá de legais. Com o cartão Trig, você pode ter de volta até 1,3% do valor gasto na sua fatura mensal. Mas esse valor pode variar, então saiba quais são os valores e o resgate consultando o site oficial da Trig. Além desse benefício, você conta com o aplicativo completo e ainda tem descontos especiais em algumas lojas online, principalmente para quem é apaixonado por filmes, séries e mundo geek. Mas olha só, para aproveitar esses benefícios, vai ser preciso desembolsar uma taxa de anuidade. Então vale a pena fazer as contas e ver se esse cartão é o ideal para o seu perfil. Falando em taxas ainda, é importante lembrar que existem outras que são cobradas além da anuidade, como por exemplo a taxa de emissão do cartão e saques nacionais e internacionais. Portanto, é bom ficar atento para evitar surpresas no futuro. Olha só, além de todos os benefícios que a gente já falou sobre o cartão Trig aqui, ele tem uma característica bem bacana. Ele é o cartão oficial da Comic Con Experience e por isso te dá descontos especiais nas lojas oficiais durante o evento. E aí, gostou desse cartão? Entra no site da Foregon e veja como solicitá-lo. Além disso, siga nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, porque nós descomplicamos os bancos.